Falando sobre o setor policial, eu vou ao vivo com o Albert Silva, que tem mais informações agora pra gente dar PMA. Albert, quais são as informações agora? Oi Ana, bom dia pra você mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental aqui de Transagôs prendeu um homem de 49 anos, viu? Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares ambientais, eles foram até a rua Farisa Zagueiro, no bairro Paranapungá. E aí chegando no local, o Ana, tinha uma criação ilegal de pássaros sem autorização do órgão legal, viu? Foram encontrados aí três pássaros da espécie Curió, eles estavam irregulares devido a falta de pagamento aí da guia de licença que não foi recolhida. E aí o que aconteceu, o Ana? Ele recebeu uma infração, viu? Do Imaçu, no valor de mil e quinhentos reais, a autoridade policial determinou aí a liberação dele diante do termo de compromisso. Mas ele foi preso, viu? Foi preso em flagrante, né? Foi algemado, foi preso, teve que ir pra delegacia se explicar porque é ilegal. Recebeu uma multa aí de mil e quinhentos reais. E vale a dica, né? Não é pegando aí qualquer passarinho aí e levando pra casa porque é crime, viu? Tem leis ambientais pra isso e a Polícia Militar Ambiental tá atenta a isso. Mas isso aí foi uma denúncia anônima e esse homem de quarenta e nove anos acabou sendo preso aí pela Polícia Militar Ambiental. Lógico, foi preso, né? A polícia determinou a liberação dele mediante ao termo de compromisso. Mas vai ter que responder e pagar essa multa de mil e quinhentos reais. Ana Cristina.